E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Birata Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 3 do curso da Cisco de Redes, Networking Essentials. Vamos lá? Então a última coisa que a gente viu foi essa atividade sobre determinação do endereço MAC, usando lá o terminal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre encapsulamento. A Cisco, ela traz uma analogia para tirar as partes do encapsulamento como se fosse o envio de uma carta, onde para enviar essa carta lá no correio, a gente vai precisar de algumas informações, que é o endereço de destino, que é o destinatário, o endereço de origem, que é o remetente, a saudação ou a indicação de início de mensagem, a forma que a gente vai chamar a pessoa, a identificação do destinatário, do destino, que seria o nome da pessoa, os dados dessa carta, a informação, o texto que você vai escrever, a identificação de origem, que seria a sua assinatura, e por último, o selo do correio lá para fazer esse envio. Então, essas são as informações que nós temos para enviar uma carta. Para enviar um pacote pela rede, a gente também precisa de uma série de informações, a gente precisa fazer um processo de encapsulamento e um processo de desencapsulamento, certo? Então, como é que a gente pode pensar nessa forma aí? Vem para cá. Vamos pensar que a gente está lá navegando a nossa internet, a gente tem lá o nosso navegador. Não sei se vocês conhecem essa bonequinha, deixa eu virar para frente aqui, eita, que difícil, bonequinha russa. Então, pensem que isso aqui é a informação que você acabou de clicar lá na tua camada 7. Você está navegando lá na internet e você tem lá na tua camada 7. Essa informação vai vir para a camada de baixo, o conjunto da camada de baixo ali. O que vai acontecer é o quê? Ela vai pegar as informações da camada de baixo, vai juntar com as informações que vieram da camada de cima, e vai encapsular. Então, ela trouxe uma primeira informação, juntou com uma segunda informação. Ela vai mandar para a camada de baixo, que vai juntar com a informação da camada de baixo e encapsular. Ela manda para a próxima camada, que coloca aí as suas informações de camada e encapsula, mandando para a camada de baixo. Aqui, então, nessa última camada, a gente vai ter o encapsulamento. Esse conjunto de informações, ele vai embora pela rede até chegar lá na máquina de destino. Então, aqui a gente saiu da origem, contou da informação junta, contou da informação encapsulada e mandou embora pela rede. Chegando lá do outro lado, na hora que ela chegar na camada inicial lá, a camada inicial vai ficar só com a parte que é daquela camada. Quer dizer, é o tipo de informação referente somente àquela camada. A segunda camada vai passar e vai pegar só o que é informação dela. A terceira vai pegar só o que é da parte dela, o tipo de dado que é para ela, e vai pegar. Subindo lá, 4, 5, 6, vai pegar a informação que é dela e vai segurar. Chegando lá no final, só a informação da última camada. Beleza? Então, o processo de pegar a informação inicial, descendo as camadas e fazendo esse processo de colocar uma outra informação, a gente chama de encapsulamento. O processo de chegada na outra máquina, no outro equipamento, que ele vai tirando cada parte para si, a gente chama de desencapsulamento. Beleza? Lembrando aí, pessoal, que qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, deixe aí nos comentários, manda para a gente pelo Instagram, manda aí pelo Telegram, pelo e-mail, da forma que vocês acharem melhor. Beleza? Então, aqui, nós temos essas partes todas isoladas de um quadro do protocolo Ethernet. Primeiro aqui, que a gente vai comentar, é esse aqui, que é o quadro onde está a mensagem propriamente dita, é o que a gente vai enviar. O próximo é esse aqui, que é o cara que faz o cálculo para verificar se todos esses dados aqui estão ok, estão vindo da maneira correta, não estão chegando quebrados, como a gente viu lá no processo de tráfego, no processo de envio, no outro capítulo, que chega lá uma informaçãozinha quebrada, com um quebrado lá. É esse cara que faz essa verificação. Nós temos, então, o endereço de destino, endereço de origem, temos o tipo de protocolo que vai ser utilizado ali dentro, temos o comprimento dele, o tamanho, encontramos, então, aqui o preâmbulo que vai fazer a parte de sincronização e temporização dessa mensagem, e, por último, nós temos a informação que delimita o início do quadro, quer dizer, esse cara aqui fala assim, o quadro está começando aqui, pega o preâmbulo, pega os endereços de origem e destino, pega o tipo de pacote, seu comprimento, verifica se está tudo ok, entrega esses dados. Beleza? Então, essa aí é a forma que a gente utiliza, que existe aí do protocolo Ethernet, no quadro Ethernet. Aqui tem uma atividade. Por que a gente precisa de hierarquia numa rede? Por que a gente tem uma rede hierárquica? Então, na verdade, a gente pode trazer aí uma analogia pensando em países, em continentes, e aqui nós temos, alguns continentes, e, por último, aqui a gente tem um bairro. Vamos pensar assim, se a gente não tivesse essa divisão, seria muito difícil da gente controlar, da gente encontrar e da gente conseguir visualizar tudo isso. Então, nós temos casas, ruas, bairros, cidades, estados, países e continentes. Beleza? Então, a hierarquia é importante para essa organização. Aqui, então, nós temos um modelo hierárquico já pensando em rede. Então, nós temos três divisões básicas aqui, três camadas básicas, que é a camada central, a camada de distribuição e a camada de acesso. Lembrando que aí, a camada central é aquela que tem os nossos equipamentos mais robustos e os equipamentos que nos conectam à rede externa, nos conectam à internet, por exemplo. A camada de distribuição é a que recebe a informação do nosso equipamento que chegou da rede externa e redistribui isso para os pontos da camada de acesso. Verifiquem que aqui nós temos dois roteadores e esses roteadores têm um link só para cada dispositivo da camada de acesso. E na ponta deles nós temos todos os equipamentos, os hosts que a gente conhece, que a gente utiliza, host que a gente viu na outra, no capítulo passado. Beleza? Então, pensem que essa estrutura ela está preparada e ela foi pensada porque a gente pode ter redes que escalam, a gente pode ter redes que aumentam de tamanho. E aí, para que a gente escale, para que a gente aumente essa rede, eu não precisaria fazer nenhuma alteração na estrutura, apenas pegar uma porta livre deste ou desse roteador, puxar mais um cabo e ligar um outro equipamento de camada de acesso. Assim como o de baixo, ele tem duas ligações aqui, então eu teria mais uma e ampliaria essa rede para uma outra quantidade de hosts. Então, a proposta da gente trabalhar com esse modelo, com design hierárquico, é a ideia da gente poder crescer essa rede. Essa aqui é uma rede até pequena, mas em alguns casos, até numa rede pequena, numa rede média, pode ser que essas duas camadas elas se confundam com equipamentos que já trazem direto de fora e enviam direto para a camada de acesso. O nosso caso lá na instituição é assim que funciona. A gente tem uma camada central que recebe e envia direto para suítes que fazem a ligação para a camada de acesso. Beleza? Entendendo, então, endereços físicos e endereços lógicos. A gente viu que o endereço MAC é o endereço físico da nossa placa, o endereço da nossa placa física. Para cada placa, a gente tem um endereço MAC só. Então, para a gente identificar cada máquina com o seu endereço físico, nós temos o endereço MAC. e para identificar com o seu endereço lógico, nós temos o endereço IP. Lembrando que o endereço MAC é limitado à rede. Então, aqui nessa rede, eu tenho as informações desse endereço aqui, que são limitadas até esse roteador. Daqui para frente, ele não passa informações de endereço MAC. Ele só passa informações de endereçamento IP por conta das rotas. Então, aqui, nós temos duas partes nesse endereço IP. A primeira parte, ela é fixa e a segunda parte, ela vai variar. A parte fixa, então, nessa rede é 192.168.200. Então, a parte fixa, a gente chama de endereço de rede e a parte variável, a gente chama de host. Pense que é mais ou menos como se fosse o endereço da sua casa. Então, na mesma rua da sua casa, você tem diversas casas. Então, por exemplo, eu moro na rua São Paulo. Então, na rua São Paulo tem a casa 10, tem a casa 12, tem a casa 14. Aqui, na rede 192.168.200, eu tenho a casa 1, a casa 2, a casa 3 e a casa 4. Certo? Aqui, a mesma coisa, a gente tem a rede 192.168.1. Esse é o endereço da rede e os hosts são aqui 1, 2, 3, 4. O que for variando aqui é host, o que for fixo aqui é rede. A gente vai tratar isso com mais detalhe no próximo capítulo, no capítulo 4. Lembrando que a gente chama uma placa de rede, em alguns casos a gente chama de NIC, que é o Network Interface Card, é a nossa placa de rede. Beleza? Esse, então, é o nosso laboratório de rede, onde a gente vai exibir aqui as informações da placa de rede. A gente já fez algumas coisas desse tipo, então, está muito simples, está muito fácil de fazer, usando aí o nosso ping, usando aí o nosso ipconfig, o ifconfig, a gente tem algumas formas de entender e de encontrar essas informações. Fechou? Pessoal, então, essa ficou um pouquinho menor, para a gente deixar a última parte lá, para não estender demais. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre mais duas partes do capítulo 3. Espero que vocês estejam gostando da dinâmica aí. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, deixem nos comentários. enviem para a gente pelo Instagram, pelo Telegram ou pelo e-mail, da forma que vocês quiserem. Lembrando, dúvida não pode ficar com vocês, a dúvida tem que ser sanada. Beleza? Espero vocês na próxima aula, até mais e tchau. Tchau.